Música Empresários de vários setores participaram do lançamento da 31ª Festa dos Caminhoneiros, que aconteceu no Clube Centenário na noite deste dia 22. A festa deste ano, que irá acontecer entre os dias 3 e 6 de novembro, vem com grandes novidades. A maior delas será a primeira FENEPAR, a Feira de Negócios de Parelhas, que irá reunir no estacionamento do Acampar, durante todos os dias da festa, empreendedores interessados em mostrar seus produtos. É uma feira que tem como objetivo gerar um encontro de negócios. São dois clientes que nós temos inicialmente, que é o cliente expositor, que vai levar a sua empresa para dentro de um stand já montado, e o outro cliente que é o mercado consumidor. Então a feira tem esse propósito de unir a empresa com o cliente, dentro de uma situação em que muitas pessoas frequentam, a família inteira frequenta, e não existe nenhuma modalidade no mercado idêntica a uma feira de negócios. Somente a feira livre, que são muitos clientes, muitas empresas funcionando ao mesmo tempo. A primeira FENEPAR conta com o apoio do SEBRAE e da Prefeitura de Parelhas. O secretário de Turismo do município acredita que será uma grande oportunidade para o empresário local. Mostra que o Pérez é uma cidade que está plantando o futuro no presente, com iniciativas como essa. E além do que? Com tudo isso, além do momento que vai acontecer mais uma festa do caminhoneiro, nós vamos ter um grande fluxo de turistas que vão para cá trazer dinheiro, que vêm para a parede trazer o dinheiro, e com esse dinheiro fica gerando cada vez mais recursos e renda para o nosso município. O consultor de marketing da feira, Jorge Negreiros, explicou durante o evento como irá funcionar a feira, que terá uma grande estrutura, envolvendo praça de alimentação e internet livre. No total, serão 30 estandes comerciais em um espaço que irá contar com exposições, desfiles, teatro, música e um playground para as crianças. Planejamos de uma forma que todo o mercado participe. Vai haver aquela empresa que comercializa produtos para os caminhoneiros, como pneu, peças, bateria, etc. Vendedores até marcas consagradas nacionalmente, como a Volvo, que já confirmou a parceria. E as empresas do mercado comum mesmo, indústria, comércio. Os estandes já estão sendo vendidos. Os interessados podem ligar para o número 9965-1640. Muito, muito importante mesmo para o negócio de parelhas. Quem tiver a oportunidade de participar, é mesmo um momento de se lançar no mercado, de se mostrar no mercado. Vai ser mesmo um momento onde vai ter muita gente no mesmo lugar para poder você divulgar o produto.